E eu não sei como é você na sua casa, mas aqui em casa a gente tem uma coisa diferente, pessoal, porque assim, a gente encontra as estações, tem, tem, são, a Natália tá aqui animação só, a gente encontra coisas marcantes, ó, olha o beijo, Natália, fale com as pessoas, filha, fale com as pessoas, meu Deus do céu, a gente encontra o carnaval, a animação do São João, você quer montar a árvore de Natal, Natália? Ah, você quer montar a árvore de Natal? Sem gritar, sem gritar, você quer montar a árvore de Natal? Ah, ela não quer falar, isso é, ela não quer conversar, então a gente encontra o carnaval, o São João e passar o São João é Natal, é Natal, então vamos montar a nossa árvore de Natal, vamos ver, nós acho que vamos ser as pessoas a montar a árvore de Natal em dia nenhum, mas vamos lá, porque eu adoro a árvore de Natal, vamos montar com a gente, agora vou convidar você a montar a árvore de Natal com a gente, já está ali, está com as coisas bagunçadas, vamos arrumar e vamos montar esta árvore com a gente. E aí, povo lindo do meu canal, seja sempre muito bem-vindo a mais um vídeo, mais um capítulo da sua net novela favorita, direto aqui de Braga, em Portugal, o Portugal Diário. Eu me chamo, tenho um raico e aqui em casa, aqui em Braga já é Natal. Brincadeiras à parte, a gente, depois de, ó, depois de São João, a festa mais especial do ano é o Natal, hein? Como o Roberto Carlos já plantou esse ano, nessa sequência de live que teve na pandemia, pra mim já estamos no final do ano. E novamente, brincadeiras à parte, a gente resolveu aí adiantar uma coisa que a gente gosta muito de fazer. A gente tava com a árvore e tinha um espaço ali que a gente já tinha deixado pra árvore de Natal e eu falei, mas por que não? Eu tô acostumado com a Natal quente. Lá no Brasil, o Natal é no verão. Aqui na Europa, o Natal é no inverno. Então, vamos ver um pedaço do Natal no verão. A gente já montou ali, brincamos bastante e eu quero compartilhar esse momento em família, esse momento tão divertido que a gente vai trazer hoje. Porque a gente mostra muito trabalho, a gente mostra empreendedorismo, a gente mostra viagem, a gente mostra investimento, mas a gente também mostra a parte divertida e a parte em família, porque a vida não é só trabalho, a vida não é só dinheiro. É muito mais do que isso, a gente usa o dinheiro pra gente ter lazer em família, que é justamente esse momento que eu quero compartilhar com você hoje. E se você, como a gente, eu já recebi um monte de mensagens do pessoal que tá no Instagram, dizendo que tava querendo montar árvore, o pessoal dizendo que monta árvore em agosto, em setembro. E nós nos adiantamos, eu acho que nós somos as primeiras pessoas de 2020 que já estamos celebrando o Natal em que vem 2021, porque o ano doido é esse 2020, meu Deus do céu. Mas antes de tudo, antes da gente partir pra esse vídeo que tá super divertido, com a ajuda do Potocão, você viu que ela tava com animação só do Sonjão. Antes da gente partir pra tudo, você já sabe que quem é lindo, o ovo lindo, já começa com aquele super like. E se não é lindo ainda, super fácil, é só clicar no botão inscrever-se, ativar o sininho, que automaticamente, igual como dizia sua mãe, você fica lindo na hora. Aqui no Portugal Diário, todo mundo é bonito, todo mundo é lindo, e é só clicar e ativar pra acompanhar a gente com vídeo todo dia às 14h02 do Brasil, 18h02 aqui em Portugal, trazendo sempre muito conteúdo, desde a montagem de uma árvore de Natal, até como empreender em Portugal. Até rimou. Ficou legal? Vem cá, vinheta, e vamos pro capítulo de hoje. Então pronto, vamos lá no mim. Ok. Vamos lá no mim. Passa, passa. Vamos montar a árvore do Potocão? Sim. Você quer montar a árvore do papai? Sim. Uau, ele é bonito. É a árvore de Natal. É a árvore de Natal. Vamos ver. Tem aqui. Tem uma parte, tem outra parte, eu acho que já foi tudo. Uau, o que é Natal? Eu acho que já foi tudo. Ah, o robô, o robô. Agora tem aquela quartal que é super legal de fazer. Ah, papai, o robô, o robô está aberto para ver Natal. Será que essa parte está de baixo? aqui. Papai, o robô, o robô, o robô está aberto para ver Natal. Por favor. Por favor, papai, ajuda. Olha só na casa da Natal. Aqui. Vamos lá. Olá, mamãe, que lindo abacá, papai. Papai, 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 papai. Boa noite. Vamos lá. Agora vamos colocar as bolinhas, você vai ajudar a colocar as bolinhas? Não, é do Inglaterra. Oh, é do Inglaterra. Eu tenho uma ideia. Você tem uma ideia? Olha, a nossa irmã está com as bolinhas do lovinho. Que linda o Inglaterra, mamãe. Que linda estar. Que linda estar. E olha como é o Tonio. E chegando a primeira parte finalizada, olha como é alto. Olha como é grande. É grandona, hein? É, a Natalia já está ali, encaixando as bolinhas. Olha, vamos encaixar as bolinhas, já colocou o potocão ali. Duas? Olha lá. É a bola. É a bola. É a bola. Caiu. Caiu. Agora vamos terminar de multar as bolinhas. Vamos lá. Vamos lá. Aqui é a neve, mamãe. É a neve? Não. É a neve. É a neve. É a neve. É a neve. Vamos colar na árvore? Coloca na árvore. Sim. E colar na árvore. Aqui. Neve na árvore. Ok. Vamos colar na árvore. Coloca a neve na árvore. Não consegue. Não consegue. Papai, ajuda. Papai, ajuda. Vem cá. Vem cá. Pega a neve. Que lindo, papai. Que lindo, Natália. É a bola. É a bola. É muito. Que lindo. É a bola. Tá ligando, mamãe? Está lindo. Tá. Tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora vamos colocar o outro. Tem mais um, mozão, ainda? É o colorido. Ai, meu Deus do céu. Vai ficar olhando mais essa árvore. Pelo amor de Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E veja só como tudo é aprendizado, tudo é crescimento. A gente aproveitou um momento ali pra estar com o Potocão, pra estar brincando com ela, tá orientando. Você viu que ela tava sempre falando nos textinhos as coisas em inglês, brincando. E é exatamente dessa forma que a gente faz com ela, é por isso que a gente tá falando inglês e português e já tá desenrolando em espanhol. A gente tem que praticar com coisas do dia a dia, a gente tem que praticar com coisas do dia a dia, é isso que eu vou falando na questão do curso de inglês, que por acaso tá aqui embaixo, inglês definitivo, se você quiser, é só clicar aí. É isso que eu vou batendo todo dia, é isso que eu vou batendo todo dia e mostrando com você, como simples coisas do dia a dia trazem um aprendizado gigante. Uma simples montagem de uma árvore de Natal, né, Christmas Tree, árvore de Natal, pode te fazer crescer e aprender muitas coisas mais. Então, se você está na sua casa e já quer montar a sua árvore de Natal, não fique preocupando com o que as outras pessoas dizem não, viu? Você pode montar a sua árvore, sua casa vai ficar mais bonita e se você fizer como a gente fez, além de montar, ficar mais bonita, você ainda aprenda inglês. Por que não? Porque a vida é assim, meu filho, a gente tem que tirar de tudo o melhor e absorver as melhores coisas que a gente tem nessa vida. Beleza? Então, Feliz Natal pra você, direto de junho, meu Deus, isso é só o Portugal diário. Nunca deixe de sonhar, mas deixe sempre o like. Já se inscreve, se não é inscrito e venha pra cá acompanhar a nossa família, trazendo sempre vídeo, todo dia, com muita coisa sobre a vida aqui em Portugal, com Natal direto de junho, porque Braga é Natal, como diz o slogan aqui da cidade, e aqui em casa é Natal o ano todo, meu filho. Esse momento de celebração, de alegria, de paz, de união, de gratidão, que todo mundo fala do Natal, a gente fala do ano todinho, por que não aproveitar esse momento pra trazer o Natal agora, não é? Então, esse foi o capítulo de hoje, eu espero sinceramente que você tenha gostado. Fiquem todos com Deus, sempre na presença de Deus e viva o Natal, viva o nascimento de Jesus todos os dias, não é só dia 25, não. Isso é super importante. Até amanhã. Tchauzinho. Único canal de Portugal, convido todos os dias, Portugal Diário.